oi raposinha raposinha tudo hoje eu tô aqui na dote porque ele atualizou a casa ali eu tenho uma pessoa dentro da minha casa ela sumiu mas já disse olhar que raposinha me siga nas redes sociais que no tiktok é manuelo123 e no instagram eu não lembro no instagram e agora eu não lembro no instagram eu esqueci então vamos vamos vou teleportar aqui eu já consegui o patch aqui a minha ainda é bobra a cor aqui ela voa Primeira cor... Primeiro negócio... Não, é segundo, né? Segundo negócio... Por que não tem nenhum pet que vá? Só tem que montar mesmo, não sei. Só o Scooby e essa abóbora que voa. A Kiss of Serberus ainda estará disponível após o Halloween. E a menina tá me mandando trade. Aqui tem um T-Rex esqueleto e um santo coelho. Meu Deus, eu sei o que aconteceu com o coelho. Tadinho, morreu. Aqui, tá escrito, shop e fecha em 14 dias. Tem esse negócio... Essa varinha de olho. Eu não sei o que é isso, parece aquele negócio da Star Butterfly. Tem essas armas aqui, arma doidona. Eu não sei nem inglês, por isso que eu falo arma doidona. Eita, meu Deus, tá aparecendo um rádio aqui. Eu só tenho 71 mesmo. 3 anos aqui. Ok, depois de 3 anos, voltou. Aqui tem uma abóbora com cara. Aqui tem esse redemoinho. quebra. Começa em 3 minutos e 45... 40... 3 segundos. Aqui tem uns... Tem espirinho. Ai, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Porque, né? Porque falta muito pouco tempo. Muito pouco. Ai, eu vou ficar voando aqui. Meu Deus do céu. Ai, o Nino tá gritando só por causa dos 500? Oxi. Eu também queria ele. Só que eu só tenho 2 Robux. Por quê? Eu não sei. Olhem. Olha... Hum... Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. O que que é isso? Pera aí? Deixa eu aparecer aí de perto de mim, né? O que que é isso? Pera aí, deixa eu aparecer aí de perto de mim, né? Olha o bichinho. Bichinho, 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 bichinho. Cadê os bichinhos? Cadê os bichinhos? O rei de fantasma Isso é uma caçadeira de fantasma Cadê os fantasma? Os fantasma tudo sumiu, meu Deus E agora? A música A música O meu filho, o que você está falando aí? Não entendo inglês nada não Socorro, está gravando aqui Fantasma gato Fantasma 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 O que é isso? 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 Socorro O que é isso? 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 Parece um coco Acabou o tempo Eu ganhei quarenta doces Quarenta Eu já tenho cento e um Eu quero Um monte Quero mais que dez Mais que dez mil, né? Eu quero Cem milhões Por quê? Eu quero ser rica Eu não sou rica Olha quanto dinheiro que eu sou aqui É dinheiro mesmo Olha nos dois Ok Vamos ver Olha a animação dela andando Parece que ela está voando Ela está voando Rabuli, backfri Vamos voar agora Ai, eu caí no chão Eita, meu Deus Eu vou cuidar aqui da abóbora Ela já está adulta E a gente não tinha nenhum acessório Cadê? Não é um dinossauro Falta muito O que eu estou aqui? Oxi, estou ficando loucona Falta pouco Não, ainda falta muito Meu Deus do céu Está tão travado Ai Vamos Vamos ir para a escola Escolinha 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 E fica em casa Só no jogo Porque eu estou indo para a escola Uma abóbora Eu sou uma abóbora Eu sou uma abóbora Bem loucão Aqui Abóbora é capimciche Eu vou virar uma abóbora Hum, qual cara que é de abóbora? Eu acho que sim Essa é uma cabina E siga meu perfil Que é Emanuele Pikachu 2, 2, 2 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Orange Orange Meu Deus O que é isso? Que roupa feia É um meio bonito Uma roupa laranja Eu acho que eu vou vestir essa Essa não é Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Só um pouquinho Um pouquinho Aqui Vem para baixo Esse daqui Deixa eu ver se é bom É bom Meu cabelo vai estar laranja Aqui Acho que vai Ok, meu cabelo vai ser esse O que é isso? É uma planta É uma planta O que é isso? É uma planta Ficou bugado O laço ficou bugado O laço ficou bugado Isso parece uma planta Isso parece uma planta Então vou usar Isso é uma planta Só que eu não gostei do cabelo Vou vestir aquele mesmo Meu Deus Ok, meu cabelo vai ter esse Ou vamos procurar Quando que eu achar um cabelo eu volto Olha, isso é meio laranja Olha, isso é meio laranja, né? Isso vai ser legal Eu vou pegar Eita Eita Caidada Olha que fofinha Eu não vi ela no meu colo Porque eu tinha acabado de entrar aqui E eu estou bem bonitinha Olha, eu estou bem bonitinha Por que eu não consigo largar a palavra? Larga Olha, estou bem bonitinha aqui Parece com ela O olho dela fica se mexendo Eu não sei onde que eu vou agora Eu vou ir lá de volta Ui Ai meu Deus O que que aconteceu? Eu vou clicar em voar Eu vou voar Eu quero voar Espera aqui Eu vou clicar em voar Ai, vamos voar Voar, voar Vamos voar Meu Deus do céu Só que beber água Meu Deus Chega rapidinho voando Rapidinho Rapidinho Não tem nenhuma comida É só um sanduíche mesmo Eita, ele bate no caro Ai do nada parece um rato Eita, ele bate na cara E não consegui descer. Aí, desci. Eita, meu Deus. Pareceu desses negócios. Vou colocar minha abóbora aqui. E um fofinho. Ai, que hora de atualização? Fote Kill Ready? Hum, aqui na minha casa, barra da minha avó, tá com cheiro de ovo. Aqui, acabou de acampar e dormiu. E ninguém tá aqui. Todo mundo tá igual, triste. Ok, agora eu vou comer água. Vamos dar água aqui Para a abóbora Meu Deus do céu O que tu quer, menino? Meu Deus! Não, não posso dar esse mascote Para ele, né? Esse item não... Peraí! Ah! Meu Deus! Que isso? Pera, eu vou dar uma kitschum É o Dodô ou o Matetsune? Vê se ele troca Ah! Ele tirou tudo, eu não quero morrer O que que é isso? Oxi! Olha que bonitinho! Que bonitinho! Olha só! Tá, já estou aqui na minha casa Vou colocar minha abóbora para tomar... Não é eu para tomar banho É a abóbora Fofinha, parece que está chorando Tadinho Meu Deus do céu Peraí, gente Pronto, agora eu vou colocar ela aqui no pinhão Pronto... 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 Então foi isso, raposinho Raposinho Espero que tenha gostado do vídeo Se você não deixou o like Raposinho Deixa o like, raposinho Tchau Pronto...